Uma multidão de evangélicos participou hoje em São Paulo da 19ª Marcha da Pé. Apanhada por 10 trios elétricos, a marcha partiu do bairro da Luz, no centro da cidade, e percorreu 4 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária, na zona norte de São Paulo, onde foi montado o palco para cultos e shows. Fieis de todo o Brasil vieram para a marcha, que é realizada desde 1993. Segundo a Polícia Militar, um milhão de pessoas participaram do evento. No Brasil, a Marcha para Jesus se consolidou como um movimento pacífico pela tolerância, pelo respeito, pelo amor ao próximo e, principalmente, pelo amor a Deus. É uma reunião festiva de várias religiões e denominações cristãs, numa única e forte igreja. Igreja sem templos e sem paredes, igreja em movimento, atuante, presente, uma igreja que também é plural, mas sem divergências, sem disputas, na Marcha para Jesus, os cristãos parecem finalmente cumprir o que dizem as Escrituras, que sejam um só corpo, um só povo, o povo de Deus.